Bom pessoal, chegando lá no consulado, a gente ficou lá embaixo, tem uma escadinha de ficar filo, não tinha muita gente lá no consulado, tinha bem menos do que na CASV, e a gente entregou o passaporte a um funcionário que ficava lá na frente, também brasileiro, e ele pegou as informações, tirou tipo uma foto num tablet que ele estava aqui no pescoço, e entregou o passaporte numa gavetinha lá, e com 5 minutos no máximo chamaram a gente, bem antes do nosso horário até, isso era umas 8h40, e já chamaram a gente. A gente passou por uma porta blindada, com dois seguranças, uma mulher e um homem, pediram para a gente tirar todos os pertences, eu só estava com minha carteira, a chave do carro, e a documentação, e minha esposa só tirou o relógio, perguntou se estava de cinto também, aí a gente passou pelo detector do metal, e o material da gente passou pelaquela máquina de, acho que é House X que chama né, e pronto, aí não teve nenhum problema, a gente saiu para outra porta blindada também, já outra porta que eles tiveram que liberar, e a gente seguiu para uma salinha, onde a moça pegou o nosso passaporte, deu uma olhada rápida lá, e mandou a gente sentar em umas cadeiras que ficam enfileiradas lá fora, que tem uma tendazinha assim, e fica umas, acho que umas 30 cadeiras lá, acho que tinha umas 10 a 15 pessoas só, esperando essas cadeiras, e com o tempo vai entrando mais gente, e quando a gente ficou esperando, aí dá aquela, um pouco da atenção né, você já fica aguardando, e a moça lá entregou, aí com pouco tempo ela voltou, pegou o nosso, que ela tinha pego o nosso passaporte, chamou a gente novamente, também não demorou mais nem 5 minutos, a gente entregou o passaporte, com um clipe atrás, e informando o horário que a gente tinha agendado, que era 9 horas, o horário que a gente chegou, que se eu não me engano, estava lá 8h40, 8h49, alguma coisa assim, e o horário que a gente tinha se atendido, a previsão, que era 8h59, eu acho, 8h56, alguma coisa assim, e é bem pontual, assim, não atrasa muito não, acho que a gente foi atendendo umas 9h e pouquinho, porque tiveram alguns casos de visto lá, que a gente, viu que estavam mais complicados, com mais perguntas, e enfim, demorou um pouco, mas quando a gente entrou, que ficou na fila, já nessa segunda parte, que a moça chamou a gente, aí dava um pouco para escutar, o que a galera estava falando lá dentro, e conforme ia passando mais a fila, dava para você escutar melhor, e quando você era o próximo da fila, você entrava na sala, onde realmente estavam as pessoas sendo entrevistadas, você escutava tudo, e são 3 cabines, só tinha 2 pessoas entrevistando, eram 2 mulheres, a que a gente, a que nos entrevistou, era uma mulher mais séria, mais direta, a outra era um pouco, um pouco mais calma, mais tranquila, assim, e também o português dela não era tão bom, quanto a que a gente falou, mas também dava para entender perfeitamente. E aí pessoal, acabamos de sair aqui do consulado americano, e pelo rostinho aqui, meu e de Thalita, já deu para perceber que foi aprovado, deu tudo certo, eu vou falar resumidamente, tá? Do momento que a gente chegou, eu fui falar com uma, acho que é consul que chama mesmo? Isso. Com a mulher lá. Enfim, vou lembrar de algumas perguntas que ela fez, foram algumas até, primeiro ela perguntou qual é o relacionamento da gente, eu falei, quase todas as perguntas eu que respondi, quando foram perguntas direcionadas para ela, ela respondeu, mas todas foram, todas praticamente fui eu que respondi, se a gente era casado, qual relacionamento, eu falei que era casado, ela perguntou para quais estados, se a gente já tem viajado para fora do país, eu falei que não, perguntou se, quais estados a gente já viajou juntos, aí eu falei os estados que a gente viajou juntos, perguntou se a gente tinha filho, eu falei que não, perguntou quem ia pagar a viagem, eu falei que a minha ia ser meu pai, a dela ia ser ela, aí ela perguntou com quem ela trabalhava, aí ela disse que fazia doutorado, recebia bolsa, enfim, ela perguntou o valor, não perguntou nada do meu pai, eu informei quem ia pagar a viagem seria meu pai, não perguntou nada, em nenhum momento pediu documento, perguntou se a gente era casado no papel, perguntou se a gente morava, alguma coisa, ela perguntou assim, se pagava aluguel, aí ela falou, não, eu moro no imóvel próprio, aí ela perguntou se era quitado ou financiado, eu falei financiado, ela perguntou o valor da prestação, eu falei, perguntou se a gente tinha carro, aí eu falei o carro, perguntou se era quitado o ano do carro, perguntou se a gente tinha outros imóveis, se a gente tinha outros imóveis além desse, aí eu falei os que tinham, o que mais que perguntou, perguntou, essa foi a pergunta mais importante, assim, acho que eu me saí muito bem, né, ela perguntou por que a gente estava com tanta pressa para viajar agora, já que a gente tinha casado há três anos, né, aí eu falei, não, na verdade a gente não está com pressa de viajar, porque quando a gente casou a gente não teve a oportunidade de ter o aluno de mel que a gente queria, e como meu pai presenteou essa viagem para mim, então a gente está indo agora, aí de boa também, ela não perguntou nada quanto meu pai ganhava, se tinha alguma documentação, enfim, perguntou se os imóveis estavam, se tinha o papel do imóvel, não foi, ela falou, mas também não pediu, eu acho que basicamente foi isso, mas foram bastante perguntas, lembrando agora, dá para ver que foram bastante perguntas que fizeram, mas toda a gente respondeu tranquilo, a gente não ficou muito nervoso, ficou tranquilo também, ela perguntava e ia digitando, e no final ela digitou bastante tempo e falou parabéns, boa viagem. Perguntou quanto tempo faltava para terminar o doutorado. Perguntou quanto tempo faltava para terminar o doutorado, perguntou se eu era formado, aí eu falei que sim, sim, perguntou também com quem eu trabalhava, eu falei que tinha uma microempresa, e perguntou qual era a área, eu falei que era de games, de jogos, e só, não perguntou nem quanto eu ganhava, eu acho que também não interessava, porque quem ia pagar a viagem era meu pai, mas também não perguntou quanto ele ganhava, enfim, eu acho que foi isso, e no final, deu tudo certo, era uma mulher, não sei se eu falei antes, ela falava muito bem português, dava para entender super normal, tinha sotaque normal, mas enfim, deu para entender tudo tranquilamente. Ela bem séria o tempo todo, não brincou, não fez nenhum tipo de brincadeira, só isso, e deu certo, graças a Deus, primeiramente estamos muito felizes em poder tirar esse visto, e agora é só organizar para viajar, e o mais importante pessoal, de quem vai tirar o visto, é o seguinte, tudo o que a gente falou lá foi verdade, a gente não precisou mentir, não precisou inventar história, não precisou colocar coisa que não existe, a gente só falou a verdade, então o nosso perfil se adequou ao que eles aprovam e esperam de um turista, então o nosso caso foi tranquilo, às vezes algumas pessoas não têm perfil e acabam mentindo, ou criando informações para poder ter o visto aprovado, aí assim, no nosso caso foi super tranquilo, porque a gente se adequava, então foi de boa, então a dica que eu dou é essa, vai e fala a verdade, então beleza pessoal, é isso, é um vídeo diferente do que a gente costuma fazer no canal, mas a gente quis fazer para relatar um pouco da experiência, espero que vocês tenham gostado, se gostou dá um like aí, e se você curte jogos, curte games, se inscreve no canal aqui embaixo, acho que a gente posta muito conteúdo sobre isso, beleza galera? E algumas dicas aí que eu vou deixar para vocês, que eu vi alguns vistos sendo recusados lá, que já tinha visto dicas na internet também, algumas pessoas eu acho que não pesquisam na internet, sobre o visto, então é importante a gente sempre pesquisar, principalmente os casos que deram certo, né? Eu vi lá gente, tipo, você conhece alguém nos Estados Unidos, a pessoa conhece, conhece um amigo que mora não sei aonde, um amigo que mora não sei aonde, e o cara até falou lá que conheceu uma pessoa do Canadá, tipo, nada a ver falar isso, e eu acho que eles não, não é muito interessante falar com essa gente, porque muitos brasileiros vão para ficar ilegal, então eles olham muito isso, inclusive eu vi uma mulher que falou que conhecia a pessoa lá, que morava lá, e até a pessoa que estava entrevistando a mulher perguntou o nome da pessoa, e ela falou. Mas enfim, são perguntas que a gente tem que ter cuidado, que eles colocam meio que em algumas armadilhas para saber se a gente está mentindo, porque no formulário a gente preenche uma coisa, e se chega na hora e a gente responde outra, então eles vão ver que a gente está mentindo, então tem que ter cuidado com isso aí, responder o que você colocou no formulário, e se ela perguntar alguma coisa a mais, você responder realmente o que for verdade. E eu vi um cara também que era atleta de jiu-jitsu, que estava indo para lá, mas eu não consegui ver se o dele foi aprovado, estava mais prestando de sono meu, e vi uma mulher lá também que era de Roraima, eu acho, que o marido dela era deputado, e o dela foi aprovado, aí vi um casal que foi recusado também, que estava antes, a gente chegou até vê-los lá no caso, foi recusado, é porque assim galera, eu acho que a gente tem que ser o mais objetivo possível, e tem gente que dá aquela enrolada para responder, sabe? Tipo, você trabalha com o que? Aí o cara, não, eu trabalho com refrigeração, e eu trabalho tal horário, e não, não precisa responder o horário, ou quanto você ganha, não, responda só o que você trabalha. Se posteriormente ela perguntar quanto você ganha, você responde, não tem problema. Muita gente fica afobada em dizer o que faz, querendo, enfim, se explicar demais, não precisa. O meu caso mesmo perguntou, como eu falei para vocês, ou como eu vou falar já já, que esse vídeo vai ser editado ainda, perguntou com quem eu trabalhava, eu falei, sou um micro empresário, e trabalho com, tenho uma loja de games, de jogos. Aí ela fez, ah, você desenvolve jogos, é, você desenvolve games, eu disse, não, não desenvolvo, eu vendo jogos, e faço assistência de jogos, de videogames. Aí lá, ok. Então assim, a gente tem que responder o que a pessoa perguntar. Não é ficar enrolando, você acaba se prejudicando, então tem que ser o mais objetivo possível. Outra coisa que me chamou muita atenção, é, foi a questão de não ter, ela não ter pedido nenhuma documentação em nenhum momento, né. Então me chamou bastante atenção. Já uma moça que estava na cabine ao lado, ela chegou a pedir a carteira de trabalho, porque a moça ficou, tipo, frisando muito, que trabalhava há 10 anos na empresa e tal, e tal. Aí a moça pediu para ver a carteira de trabalho dela, eu acho que para conferir, se estava falando a verdade mesmo. Enfim, é, são algumas dicas importantes, é, de você também não, não, não ir falando mais do que o que deve. Você fala só o que ele perguntar, ou ela perguntar. Inclusive, quando ela perguntou a mim se a gente era casado no papel, eu falei que o documento estava lá, se ela precisasse, mas ela não falou nada, nem respondeu. Enfim, então, é, são informações que se ela precisar, acho que ela vai pedir. E, beleza, então eu acho que é isso. É, mais alguma coisa para acrescentar? É, acho que é só isso mesmo, pessoal, é, é... Se aí tiver mais alguma pergunta que eles tiverem feito, que eu lembre depois, na hora que eu estiver editando o vídeo, eu vou colocar escrito aqui embaixo, porque eu acho que teve mais umas três perguntas que eu não falei no vídeo, mas que ao longo do tempo que eu for lembrando, eu edito aqui no vídeo e coloco aqui escrito aqui embaixo. Beleza? Acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, valeu! Fui! Fui!